Eu chego agora a um patrimônio histórico mundial, gente. Esse aqui é o Museu do Cairo. Você não tem ideia quantos milênios de história tem aqui dentro. 200 mil peças estão colocadas aqui desde 1902. Lógico que as 200 mil não são expostas. Basicamente um terço delas a gente consegue visitar. Quero mostrar para vocês coisas muito interessantes. Realmente tesouros guardados aqui dentro desse museu. Alguns historiadores dizem que o êxodo bíblico é um mito. Na realidade eles têm um pouco de razão. Porque não existe nenhum texto ou relato fora da Bíblia. Mas quando a gente chega aqui no Museu do Cairo, tem uma peça que pode mudar um pouco a sua história. Essa estela se chama Estela de Meremptá. Meremptá era um faraó, foi filho de Ramsés II, o grande faraó, que é muito provável que tenha sido o faraó do êxodo bíblico. Está ali Meremptá conversando com Deus Amon. E ele está contando na Estela de que o Egito teve duas batalhas. Uma com o povo da Líbia, que a gente encontra aqui. E outra com o povo, que está logo aqui embaixo, escrito Israeli. A Estela conta que tinha um povo aqui que foi expulso daqui do Egito e que não tem mais semente nesse lugar e que se perdeu no deserto. A gente sabe que a história bíblica diz que esse povo conquistou a terra de Canaã. Ah, mas Estela não está falando isso, diz que eles foram largados no deserto. Mas na realidade, gente, um faraó jamais diria que ele perdeu uma batalha. Era impossível um Deus, porque faraó era Deus, ter perdido uma batalha. Então ele sempre iria colocar aqui as suas vitórias. Então o fato é que pela primeira vez a gente vê o nome do povo de Israel citado fora do texto bíblico aqui no Egito. Se você acha que as redes sociais, o WhatsApp, a comunicação é coisa do século XXI, é que você não conhece as cartas de Théo Amarna. Olha como as pessoas se comunicavam naquela época. Esses são os verdadeiros tablets. O que era uma carta de Amarna? Podia ser uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito, um contrato de compra e venda. Podia ser uma carta internacional, um acordo internacional. Por isso que você tem algumas escritas em hieroglifas, que eram para o povo aqui local, e outras em cuneiforme, que eram escritas dos idiomas falados pelos estrangeiros. Eu acho fascinante encontrar um objeto como esse aqui no museu. Tem duas estátuas aqui no museu que são muito interessantes. Elas estão aqui na minha frente. Quando os saqueadores foram roubar esse túmulo, eles entraram com uma lanterna. Aí a lanterna pegou nos olhos dessas estátuas. Os olhos são tão perfeitos que os saqueadores pensaram que eram pessoas ainda vivas dentro daquele túmulo. Tomaram um susto enorme e desmaiaram. E aí, posteriormente, a polícia veio e prendeu os ladrões. Então, é muito interessante. Você olha o olho, gente, que é feito de vidro. É muito perfeito. A maior pirâmide aqui do Cairo é a pirâmide de Kelps, com quase 6 milhões de toneladas o peso dela. Então, a gente já sabe da magnitude desse objeto. E encontraram a estátua do faraó Kelps. Imagina, então, a estátua do faraó. Olha só o tamanho dela. Prepare-se, hein? Cuidado para não se espantar. Aqui está a única estátua que encontraram do faraó Kelps. Agora, não deixa de ser impressionante, gente. Olha o tamanho dela. É muito pequena. Uma peça com 7,5 cm de altura, 2,5 cm de largura e 2,9 cm de profundidade. E os detalhes. E como é que sabem que é de Kelps? Porque atrás dela ainda está escrito Kelps. É muito comum, quando você está andando aqui no museu, ver uma estátua como essa. Perna à frente, lado esquerdo. Isso é um faraó que ainda está vivo. Por que perna à esquerda? Porque ela está alinhada ao coração. Então, coração batendo ao lado esquerdo, perna na frente, lado esquerdo. Eu estou vivo. Perna junto, o famoso pé junto. Eu estou morto. Coração, órgão extremamente importante para o juízo final, quando a pessoa morresse. Isso eu vou contar mais na frente o porquê. E eu estou agora no segundo andar do museu. Aqui a gente encontra todo o tesouro, quase 5 mil peças que foram encontradas no túmulo de Tutankamon. Gente, isso aqui é um absurdo. Principalmente porque Tutankamon não foi o farol mais importante que existiu. Muito pelo contrário, ele era muito pobre até. Mas por que ele é o mais importante? Porque foi o único túmulo encontrado intacto. Mas olha cada peça aqui. Por exemplo, o deus Anubis, da mumificação, as peças todas em madeira, revestidas de ouro, charrete, luvas. Gente, tudo estava dentro desse túmulo. Por quê? Porque eles acreditam na segunda vida. Para o faraó, assim como o sol nasce e morre, assim como o nilo tinha suas enchentes e se esvaziava, assim eles acreditavam que o homem morria e depois voltava para a segunda vida, que seria eterna. Então, você olhando isso aqui, gente, é simplesmente sensacional. E tem uma sala, que eu não posso entrar, que mostra um túmulo totalmente em ouro, quase 110 quilos de ouro, e uma máscara de Tutankamon com 11 quilos de ouro puro. São peças maravilhosas. Então, essa aqui realmente é uma parte impressionante do museu. E a gente vai passando e vai vendo, ó, cama do faraó. Ali o cabide armário do faraó, gente, onde ele guardava suas roupas. Olha só. Cada lugar que a gente anda por aqui é impressionante. Tudo encontrado dentro do seu túmulo, gente. Ah, tem uma foto aqui, ó. Vamos ver que legal. Dá para mostrar como foi tudo encontrado. Olha só. Tudo empilhado. Ah, isso me faz lembrar uma coisa que eu já vi aqui. Tupperware, gente. Vocês querem ver tupperware daquela época? Olha só. É, não sei se existe outro nome para isso, né? Acho que a marca é tupperware. Desculpe aí. Mas acabei de fazer uma propaganda aqui sem saber. Então, olha só. Isso aqui, gente. Eu queria guardar umas comidas. Só. E aqui. Muito interessante isso. Mais outra peça sensacional. Cama de armar. Olha só. Pensa que cama de armar é algo recente. A gente está falando de milhares de anos. Quase 4, 5 mil anos atrás já tinha uma cama de armar. E a gente tem aqui o trono de Tutankamon. Pequeno. Tutankamon era um cara de baixa estatura. Mas muito bonito, gente. Revestido de ouro, feito em madeira. As peças aqui são realmente incríveis de se ver. Porque quando a gente olha isso, não é uma coisa que foi feita ontem, anteontem, ano passado, gente. Estamos falando de milhares de anos. Então as pessoas já tinham tecnologia para esse tipo de coisa. Espero que você tenha gostado de mais um giro aqui no Cairo. Então deixa sua curtida. Gente, compartilha o vídeo com seus amigos, nas redes sociais, aqui no canal do YouTube. No tudo que você puder, ajuda a gente a divulgar o canal, tá bom? Aproveita e se inscreva agora no canal. E se quiser ver mais vídeos sobre o Egito, basta clicar aqui na playlist. E eu te espero no meu próximo programa. Porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. E aí E aí E aí E aí